A gente volta a falar da posse do novo ministro do STF. Essa semana, o ministro nomeado ao Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu uma entrevista exclusiva à TV Justiça. Na conversa com o repórter Carlos Eduardo Cunha, ele falou da vida pessoal, da vida profissional, durante mais de 30 anos, dedicados ao direito e também do desafio de ocupar uma das cadeiras da Suprema Corte. Acompanhe. Ministro, depois de 32 anos de advocacia, na verdade, nós temos uma troca. O plenário do Supremo, na verdade, não é propriamente uma novidade para o senhor. Mas há uma troca significativa da tribuna de advogado para uma cadeira de ministro, para uma cadeira de julgador. Qual é o impacto dessa mudança na vida? O impacto real, eu ainda não sei exatamente. Mudar da beca para a toga é uma experiência que eu nunca vivi. E mesmo no Supremo, eu tradicionalmente estava na tribuna e não na bancada. de modo que eu, provavelmente, vou aprender com humildade e com muito empenho o ofício de julgar. Uma história que se conta, o senhor já no início ainda da carreira como advogado, que o seu pai teria lhe dado um conselho que seria não dar desse negócio de estudar direito constitucional. Como é que é essa história mesmo, ministro? O conselho do meu pai era, meu filho precisa parar com esse negócio de fumar, de ser flamengo e esse negócio de direito constitucional também não vai levá-lo a lugar nenhum. Estuda processo civil, ele dizia. Bom, no tocante a fumar, é relativamente óbvio. As pessoas têm uma percepção geral de que o cigarro é um fator de risco para doenças e, portanto, os pais, em geral, se preocupam com isso. Flamengo é porque ele era fluminense e eu, logo que mudamos para o Rio, meus primos todos eram flamengo e eu fui cooptado e me tornei o rubro negro desde quase a chegada, um pouco por culpa do meu pai, porque, para ele me induzir a ser fluminense, teria que me levar regularmente ao Maracanã. Como eu ia com os meus primos, eu virei flamengo porque era a minha circunstância. E a questão do direito processual é que, há uma geração passada, as pessoas imaginavam que a advocacia era o processo e havia toda uma geração de grandes professores de direito processual e as pessoas sempre imaginavam a advocacia como uma atividade de litigiosidade, uma atividade a ser desenvolvida predominantemente em juízo e, consequentemente, a matéria-prima essencial era o processo civil. De modo que o conselho dele era um conselho coerente e compatível com aquela época que era final, talvez, dos anos 70, início dos anos 80. A opção pelo direito constitucional já se deu naquele momento ainda, no início da carreira, ainda na faculdade? Eu optei pelo direito constitucional como uma alternativa à atividade política e eu, então, dividi o meu tempo na faculdade entre o estudo do direito e uma certa militância política pela restauração das liberdades democráticas no país. O senhor é apontado, até por dever de ofício, até por ser professor também, como alguém que tem uma linguagem muito fluente, inclusive nos seus livros, nas suas obras, de fácil compreensão, fácil intelecção, não apenas para os iniciais do direito. O senhor acredita que isso é uma tendência das novas gerações nesse sentido? Isso faz parte de um processo em relação ao próprio processo de entendimento do direito? Eu procuro somente ser técnico ou excessivamente técnico quando inevitável. O normal da vida, eu digo isso para os meus alunos, desde o primeiro dia de aula a gente deve falar com o sujeito, verbo, predicado e sempre que possível nessa ordem. Ninguém é mais inteligente por chamar a habeas corpus de remédio heróico ou recurso extraordinário de irresignação derradeira. O direito já tem muitos problemas. Já tem expressões como, sei lá, mútuo, feneratício ou, no código anterior, se dizia no aforamento, havendo pluralidade de anfiteutas, elege-se um cabecel. Já é ruim o suficiente para precisar piorar. O seu antecessor, ministro Aéreo Esbrito, era um poeta e defendia que os juízes devem estudar, devem ler poesia, pois isso desenvolve a sensibilidade até mesmo para julgar. Nós sabemos que o ministro também gosta de poesia. Eu gosto muito de poesia, talvez não tanto e certamente não com a competência do ministro Carlos Aires, que é quase um profissional nesta área e um homem que tem um domínio e uma capacidade de trabalhar as palavras, de produzir frases que encantam, particularmente acentuadas. Eu não sei, eu não diria, assim, difusamente, que todo mundo deve gostar de poesia. A gente é bom no que gosta. Tem gente que gosta de poesia, tem gente que gosta de história, tem gente que gosta de psicanálise, tem gente que gosta de sociologia. As minhas sugestões são, dentre outras, Fernando Pessoa, eu acho que é uma boa leitura na vida, para a música, eu gosto muito de Caetano Veloso, Chico Buarque, também recomendo. Recomendo as tirinhas da Mafalda, porque a gente na vida não deve se levar excessivamente a sério, quer dizer, por tanta capacidade de rir das situações e, quando necessário, rir de si mesmo. Também faz bem a vida. Ministro, uma das belezas do colegiado é justamente a procedência variada dos seus componentes. Diversos estados, diversas entidades acadêmicas, embora o direito seja um só. E há uma curiosidade em relação à sua aposta, que é o fato de que o senhor passa a compor uma espécie de bancada da UERJ. Soma-se justamente o senhor ao ministro Luiz Fux e ao ministro Joaquim Barbosa. É, eu diria assim, o ministro Luiz Fux e eu fomos criados na UERJ, portanto a nossa vida acadêmica foi feita lá. O ministro Joaquim Barbosa, ele não é uma cria da UERJ, ele estudou aqui na Universidade de Brasília, na UNB, depois ele esteve na França fazendo doutorado, eu até o conheci nessa época, eu tinha ido numa viagem acadêmica e ele estava lá fazendo o doutorado e depois quando ele voltou para o Brasil e se radicou no Rio, ele prestou um concurso para a UERJ, o concurso foi até organizado por mim, eu era chefe de departamento e fui presidente da banca e ele então ingressou na UERJ já como professor e foi nosso colega, enfim, para a honra nossa, um homem íntegro e tecnicamente qualificado. Lá é um ambiente povoado por pessoas que se gostam, que se admiram e que se ajudam, de modo que eu acho que nós criamos um lugar diferenciado mesmo, eu tenho muito orgulho da UERJ. Ministro, o senhor sempre demonstrou uma tranquilidade muito grande da tribuna, falando agora aos seus colegas, ministros do Supremo Tribunal Federal e em momentos importantes, decisões importantes, inclusive perfazendo a jurisprudência do país. O senhor nos contaria alguma história desse período? Houve algum momento mais difícil, talvez da tribuna, das expectativas durante os julgamentos? O que o senhor poderia nos contar de resgate desse período? Conta a lenda que a gente deve guardar os bons momentos registrados em pedra e os maus momentos registrados em areia, que é para eles irem embora rapidamente. Eu talvez considerasse o meu momento de maior sofrimento pessoal àquele em que foi caçada a liminar, que o ministro Marco Aurélio havia dado na ADPF 54, que era a da interrupção de gestação de fetos anencefálicos. Um dos meus momentos de maior felicidade foi a unanimidade na questão das uniões homoafetivas. Do ponto de vista pessoal, possivelmente a vitória no caso de Tiazeri Batiste foi a mais gratificante. São páginas que foram escritas, inclusive contribuindo para a própria história do Supremo Tribunal Federal, para a própria história do país. Agora, diante de si, o senhor tem páginas em branco de um livro que continuará a ser escrito. Insisto na pergunta, qual a expectativa daqui para frente? Bom, a minha primeira expectativa na relação comigo mesmo é de conseguir continuar a ser a mesma pessoa e, portanto, de continuar a cultivar os mesmos valores e as mesmas crenças que me trouxeram até aqui. Eu creio no bem, creio na justiça, creio na tolerância, creio na igualdade essencial entre as pessoas e tenho vivido por esta lógica e por esses valores e pretendo praticá-los no Supremo Tribunal Federal. A íntegra dessa entrevista você pode assistir no site da TV Justiça, que é esse que vai aparecer aí na tela, tvjustiça.jus.br.